Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico de língua portuguesa, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender, gente, um pouquinho aí desse gênero textual chamado reportagem, tá? Então, o objetivo é conhecer e identificar as principais características e estrutura do gênero textual reportagem, tá? A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é a F15 LP01, tá? Onde diz que identificar a função social de textos que circulam no cotidiano, nas mídias, na imprensa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu, a quem se destina e o que gêneros possuem funções também sociais relacionadas aos campos de atuação nos quais eles circulam. Então, a gente vai hoje, nossa aula é sobre reportagem, tá? Então, vamos lá. Mas aqui, olha o que tem pra gente hoje. Qual será a história de hoje? Será que vocês já ficam assim? Qual vai ser a história da aula da semana que vem? Então, a história de hoje eu trouxe pra vocês é... Vamos ver aqui. Olha só a história de hoje. Se chama Cabe na Mala de Ana Maria Machado e Cláudios, tá? O que é que cabe numa mala? O que será? Será que cabe o quê? Tem um bichinho aí dentro, né? Dentro dessa mala tem um bichinho. Será que cabe? Então, vamos ouvir a história pra ver o que é que cabe nessa mala de Ana Maria Machado, né? O que é que Ana Maria colocou nessa mala? A vaca vai à vila. O cavalo vai à vila. Olha lá. A vaca descende e o cavalo também indo até a vila. A vaca leva uma mala de lona. O cavalo leva uma maleta de pano. A mala de lona leva o tatu. Olha o tatu dentro da mala. E a maleta de pano leva a cutia. Na vila, a vaca vê tudo. Ela vê a batata e a vela. Vê a bola e a panela. Mas nada cabe na mala. A mala já leva o tatu. O cavalo vê a vila toda. Ele vê o pote e o caneco. Vê o bolo e o boneco. Mas nada cabe na maleta. A maleta já leva a cutia. Mas o tatu cabe na panela. E a cutia cabe no pote. A vaca vai à mata. Ela leva tudo na mala de lona. Até a panela. E a panela leva o tatu. O cavalo também vai à mata. Ele leva tudo na maleta de pano. Até o pote. E o pote leva quem? Leva a cutia. Então, essa mala aí de Ana Maria Machado cabe muita coisa, né? Cabe panela, cabe cutia. Não é, gente? E aí, gostaram da história? Uma história curtinha. Uma história de frases, não é? Um de vocês aí que estão. É uma história divertida também. Quando a gente está iniciando aí o processo de leitura, alguns ainda estão aí encaminhando a leitura, né? Desenvolvendo essa leitura. É um livro perfeito. Onde temos aí frases curtinhas para se trabalhar essa questão da leitura. Então, isso é um livro bem legal para vocês aí, tá? Quem está começando aí a desenvolver a leitura. Procurem livros simples, livros com frases, com palavras, não com textos muito longos. Porque isso vai se tornar cansativo a início para quem está iniciando aí essa questão desenvolvendo a leitura. Mas quem já está aí bem desenrolado na leitura, então já gosta de um livro mais complexo, mais longo, com mais histórias, né? Com textos longos, tá? Então, agora a gente vai aqui voltar para a nossa aula, que é gênero textual reportagem, tá? Então, vamos lá. O que é uma reportagem? É um gênero textual ligado ao texto jornalístico, sendo veiculado nos meios de comunicação. Onde é que a gente encontra? A gente encontra na televisão, a gente também vai encontrar aí nos jornais e revistas, no rádio, na internet também, né? E assim, por falar em internet, que hoje é um âmbito, um meio de comunicação ali que está sendo muito usado, né? Hoje não se escuta tanto rádio como se escutava antigamente. Antigamente a gente não tinha internet, então ia muito para a TV, para a rádio, para os jornais escritos, né? Hoje a gente consegue englobar tudo isso na internet. A gente pode assistir programas da TV, né? Pode também ler notícias, né? Então, aí a internet está sendo o âmbito mais procurado e mais, assim, consumido, digamos assim. Dentre esses é o que está sendo mais consumido nos dias atuais. E por falar em internet, eu trouxe aqui para vocês, ó, uma página, um pedacinho da página da internet. Onde mostra aqui o blog, um blog que chama Nossa Vitória. Quem já acessou, dentro desse blog, a gente encontra várias notícias, tanto da nossa cidade, como também notícias de fora. Mas o que eu quero focar hoje é nesse blog, que é um meio de comunicação, né? Onde tem também reportagens, que a gente vai agora ver algumas reportagens que a gente encontra nesse blog. Quem nunca acessou, não conhece, está conhecendo agora, é só colocar. Blog Nossa Vitória, tá? E já aparece. É bem legal, tem muita coisa lá, muitas informações. Então, ó, a partir dele, eu trouxe aqui uma reportagem que não é de agora. Tá? É de um tempinho atrás, de uns anos atrás. Mas por que eu trouxe ela? Por quê? Já que a gente está vivenciando agora nesse mês de agosto, o dia 3 de agosto, né? De 1645, onde foi aí a grande vitória no Monte das Tabocas, que é chamada de Batalha das Tabocas, né? Que vocês estão aí vivenciando esse momento na escola, né? A professora com certeza falou pra vocês, a gente aqui, o pessoal da TV também está enfatizando essa data, né? Nas aulas. Então, eu trouxe isso justamente porque essa reportagem fala um pouco da nossa cidade. Então, vejam só. Nesse blog, temos aqui, os personagens que deram nomes aos caminhos de Vitória de Santo Antão. Isso é o título dessa reportagem, né? E o subtítulo está dizendo assim, as pessoas que mereceram ter seus nomes batizando importantes corredores, vários da cidade. Então, vejam só. Aqui, a gente percebe que as ruas têm nome de pessoas, né? As avenidas, por exemplo, a principal avenida, né? Daqui do comércio que fala, quando às vezes os nossos alunos dizem, a minha mãe está no comércio, ela foi pra que avenida? Avenida Mariana Malha, né? Que é bem famosa e conhecida. Temos também uma via importante, onde a gente chega aqui na nossa cidade, que também é chamada de Avenida Henrique de Holanda. Por que será que tem esses nomes, né? Esses nomes, com certeza, se é nome de pessoas, é pra homenagear, né? Quando a gente coloca, quando um pai tem um filho e quer colocar o nome do filho, o nome do avô, é porque ele quer homenagear, não é isso? A mesma coisa acontece com as ruas, elas são homenageadas por nome de pessoas que fez alguma benfeitoria pra aquela cidade, pra aquela região. Então, nessa reportagem aí, a gente tá vendo aí, ó, esse título, né? Onde diz assim, os personagens que deram nomes aos caminhos de Vitória e de Santantão. Então, esse aí, esse destaque, é o título, a chamativa, o que chama atenção para a reportagem, para esse texto. Ele sempre tá em destaque. E a introdução, essa partezinha aí da reportagem, do corpo, o texto da reportagem. Temos aí, de início, a reportagem e, grifado aí, destacado, essa partinha amarela. Essa partinha amarela mostra aí que é a introdução. É lá na introdução onde a gente vai falar do que vai ser vivido, do que vai ser contado nesse texto, tá? Então, vamos ver aqui, veja só. Tá dizendo assim, você já foi na Mariana Amália? Já cortou a cidade de carro, moto ou de ônibus, através da Henrique de Holanda, né? Da Avenida Henrique de Holanda? Mas quem é tal Mariana? Quem é esse Henrique? Para o leitor não rodar por aí, sem saber onde pisa, O blog Nossa Vitória foi atrás de informações sobre os nomes pelos que são mais famosos, né? Que batizam as principais avenidas da cidade. Então, essa partezinha aí já mostra para vocês o que é que vai ser abordado nessa reportagem. O que é que vai ser dito na reportagem, no texto, né? Então, aí, já está dizendo que nesse texto a gente vai ler sobre por que a Henrique de Holanda tem esse nome, por que a Mariana Amália tem esse nome, tá? Então, aí, a introdução serve para isso. Toda reportagem vem dessa forma. Vem o título, subtítulo e vem a introdução, onde diz mais ou menos o que vai falar a reportagem. E agora segue o corpo da reportagem, que é o texto. Onde tem aí logo abaixo. Então, eu vou ler para vocês. Então, fica ligado na telinha aí para a gente ler essa reportagem e também entender, né? Por que esses nomes? Bora lá. Cerca de 20 mil veículos circulam diariamente pela avenida, que homenageia Henrique de Holanda, poeta, escritor, desenhista e industrial vitoriense. Olha aí quem foi Henrique de Holanda, né? A via principal do município, com mais de 6 mil quilômetros, se estende do bairro de Redenção ao Maués, tá? Aí, nas fotos, vocês podem ver. Temos aí à esquerda, Henrique de Holanda. E à direita, temos aí a Gaminon Magalhães, né? Políticos também, eles são homenageados, com nomes de avenidas. A Gaminon Magalhães, por exemplo, ele foi um político que esteve à frente do Estado, tá? Então, temos aí a Avenida Gaminon Magalhães, lá no Recife, bem famosa e enorme, né? De extensão, né? Mas, antes de ser governador, ele também foi ministro do Trabalho e também da Justiça de Getúlio Vargas, lá durante a ditadura no Estado Novo. Foi inventor de Pernambuco, entre 1939 e 1945. Depois, ele foi eleito governador e ficou no comando do Estado, entre 1950 e 1952, quando ele faleceu. Então, aí, está contando um pouquinho de porquê as pessoas começaram a nomear ruas, avenidas, né? Por nome de pessoas que foram importantes, né? Para a história do local. E é nessa introdução, essa partezinha aqui de amarelo em destaque, que a gente vai ter esse breve resumo, tá vendo? Tinha um breve resumo do que a gente ia ler o conteúdo da reportagem. Aí, aqui, dando continuidade, temos aqui a continuação da mesma reportagem que tem lá no blog, tá? Eu separei por partes aqui. Outros políticos também foram homenageados, como é o caso do Eurico Valoar. Ele foi lembrado pelo município que tentou batizar a via com o nome do antigo prefeito e vereador de Vitória de Santo Antão. Então, apesar do esforço, o nome ainda não caiu nas graças do povo, que usa o nome Estrada Nova como referência. Então, a Estrada Nova, que aqui as pessoas falam, é batizada como Eurico Valoar, que é um ex, um antigo prefeito e vereador de Vitória de Santo Antão. Mas, geralmente, se conhece pelo nome popular, que as pessoas, né? As pessoas, os cidadãos, eles dão para aqueles locais. Como também tem ruas. Tem ruas que têm um nome oficial, mas as pessoas batizam com apelidos, com outros nomes. Outros, também, que têm seus nomes gravados nas vias das capitais pernambucanas, não são tão marcantes para o Estado, mas sim para o país. Antônio da Silva Jardim, que dá o nome a uma avenida no bairro da Matriz. Ele foi advogado, jornalista, ativista, político brasileiro. Formado na Faculdade de Direito de São Paulo. Teve grande atuação nos movimentos abolicionistas e republicano, na defesa da mobilização popular, para que tanto a abolição quanto a república produzissem resultados efetivos, em prol de toda a sociedade brasileira. Então, numa reportagem, não caberia tantas informações, então, sobre todas as ruas de Vitória de Santo Antão, cada rua, o que significava, né? Porque aí ia ter que ser um jornal inteiro, um livro. E aqui a gente está se tratando de reportagem. É importante colocar aqui onde chegou aqui para a gente e destacou quem é que fez essa reportagem. Essa reportagem é de Danilo Coelho, do blog Nossa Vitória. Então, reportagem, gente, é um gênero textual, jornalístico, né? E ele não é um texto literário. Veiculado, principalmente nos jornais, né? Revistas, rádios, impressos, internets e televisivos. Pode ser expositivo, informativo, narrativos ou também textos descritivos. E o texto, ele deve ser sempre assinado pelo autor, né? Aqui a gente tem aquela reportagem que eu mostrei no início, só que eu coloquei mais enfatizando aqui o título. Olha só, aqui a gente tem o título da reportagem. Então, vem daí, apareceu para vocês o título, onde diz os personagens que deram nomes aos caminhos de Vitória de Santo Antão. Então, temos também o subtítulo, as pessoas que mereceram ter seus nomes batizados, batizando importantes corredores viários da cidade. E temos aqui, voltando aqui para vocês verem, aqui entre o título e o subtítulo tem o dia que foi feita essa reportagem, dia 9 de setembro de 2015. E a pessoa que fez essa reportagem, que pesquisou para publicar, Danilo Coelho. Essa foto aí é da Avenida Henrique de Holanda, tá? O LIDE. O que é o LIDE? O que é o LIDE? O LIDE, ele é importante para a reportagem. É lá no LIDE que a gente acha, né? É aquele primeiro parágrafo onde eu mostrei para vocês dos textos jornalísticos, né? Eles têm que ter informações mais importantes que vão ser desenvolvidas pelo autor no decorrer da reportagem, tá? Então, a LIDE, ela pode ser considerada uma espécie de resumo, né? Aquela introduçãozinha que eu mostrei resumindo que vai ser colocado, tá? Então, aqui, ó, isso aí que eu disse lá que era a introdução, na reportagem, a gente chama melhor a palavra LIDE, tá? Olha aí, destacado, seria isso aí, a introdução, tá? E o corpo do texto é o desenvolvimento de toda a reportagem, né? O que foi apresentado na LIDE vai ser colocado bem detalhadamente, todas as informações, tá? Num texto que seja coeso e coerente. E resumindo, né? Para resumir aqui, as reportagens são textos que servem para informar um acontecimento. São veiculados nos jornais, revistas, nos telejornais e programas de TVs, na internet e nos rádios. A reportagem é um gênero textual que tem a característica de um texto informativo, narrativo, expositivo e descritivo. Um pouco de história, né? Precisa também a pessoa pesquisar sobre aquele determinado tema que você vai abordar na sua reportagem. Precisa buscar as informações, porque você não pode colocar qualquer informação sem saber a fonte, sem saber que está correto, tá certo? Então, aqui ó, para produzir uma reportagem, você precisa primeiramente fazer entrevistas, pesquisar e reunir as informações necessárias, relevantes sobre o tema, analisar os dados que você coletou e as informações e organizar seu texto. E antes de publicar, temos que revisar para ver se está correto, né? Porque são milhões de pessoas que vão ler seu texto. Então, você não pode colocar qualquer coisa de todo jeito, que é seu nome que está em jogo, tá bom? Então, agora ó, vocês aí podem já, já sabem como produzir. Então, agora é mãos à obra. Vocês que vão fazer aí, escolher um tema e produzir, tá certo? Produzir o texto de vocês, vocês vão ficar aí bem à vontade na escolha e com base nessas características, vai montar a reportagem de vocês. Não é difícil, é bem fácil, mas requer um trabalho de pesquisa, de elaboração, tá certo? Então, é isso gente, a gente está encerrando a nossa aula, tá certo? Temos aqui ó, finalizando com essa imagem linda, de que? A imagem de que? Do monte das tabocas, né? Então, aí a gente vai se despedindo. Espero ter contribuído na aprendizagem de vocês hoje. E esta semana é o dia de vocês, né? Dia 11 de agosto, vai ser comemorado o dia do estudante. Então, aí eu desejo a vocês um ótimo dia do estudante, né? Que vocês façam jus à missão que vocês têm, à missão de um futuro melhor, tá? Porque os estudantes são isso. A gente aqui, professor, deposita toda a nossa esperança nos nossos alunos, que são vocês. Porque vocês são o que tem de melhor para o nosso futuro, tá certo? Pensem nisso, pensem na responsabilidade que cada um de vocês tem. Porque mesmo crianças, mas têm suas responsabilidades. Porque um dia serão adultos, não é? Onde esses adultos, eles que vão fazer a nossa história, vão seguir com a história. Então, desejo para vocês um bom dia do estudante. Parabéns a todos os estudantes, tá certo? Da nossa cidade. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto